Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri E para lhe falar, vou convidar até o Lula, que é para o Lula confirmar que isso está acontecendo hoje na capital do Ceará Copoleiro e copoleira, eu como ex-presidente da república, estive lá no programa do Rio de Janeiro e fiquei admirado quando eu vi essa igreja É uma coisa sensacional, até a Dilma, quando também viu, ficou também picando o olho Porque é de chamar a atenção, são bonitinhas demais Eu também lá em Brasília, eu assisti em DVD, sempre assisti o programa visual e eu vi que elas são arrasas Eu quero ver também aqui na classeira, ela na banheirazinha, só de biquíni, eu vou ficar tremendo, eu acho que não vou nem conseguir falar Eu como ex-presidente da república, ficar de pertinho da igreja, para ver a igreja de perto, também vai ser sensacional E é muito bom demais de estar aqui na classeira, também está para ver elas ao vivo e a cor Porque se eu pule a televisãozinha, não dá certo ouvir, eu quero ver de perto, eu como ex-presidente da república Eu quero ver de pertinho a igreja, olho por ouro e dedos por dedos Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL